Bem-vindos ao Meio de Barbárie, hoje eu vou mostrar pra vocês os livros recebidos aqui em casa no mês de julho. Bom, pessoal, eu não organizei essa pilha dessa vez e é a primeira vez que eu tô gravando buco aqui, então eu não sei como vai ser a dinâmica, mas eu espero que dê tudo certo. Vou começar mostrando pra vocês um kit muito lindo que a Dark Side mandou aqui pra casa, A Cidade e Seus Pecados, Machado de Assis. Veio com esse coraçãozinho de borracha, que tem também aqui atrás, né, o nome do livro embaixo, Machado de Assis. Veio com um charuto de chocolate, que eu evidentemente já comi. Veio com essa caneta tinteiro, bem bonita, como vocês podem ver. Veio com a recarga, mas eu ainda não consegui colocar. Veio com esse postal. Ó, esse aqui eu quero muito enquadrar pra colocar em algum lugar aqui de casa. E essa outra arte. Além disso, eu também quero enquadrar esse pôster lindo, que tem escrito, não levante a espada sobre a cabeça de quem te pediu perdão. Olha que linda essa arte, sério. Um acerto total aí da Dark Side na edição. E a edição em si, que é muito bonita. Olha só. Isso aqui é a luva, né, ó. A parte de trás da luva. E aí, tirando aqui o livro. Ele é assim. A princípio, eu não sou muito fã de coletâneas. Eu gosto de ler as obras, os contos, na ordem proposta pelo próprio autor. E eu tenho um amigo que concorda comigo, que é o Tony do Literatone. Só que o Tony fez um post falando sobre esse livro e disse que, mesmo continuando acreditando nisso, porque a própria ordem que um autor coloca, né, na sua obra, conta uma história, né, mostra pra gente o que o autor queria dizer ou queria apresentar pra gente aquela obra. Mas aí ele faz uma consideração ali, dizendo que é um grande acerto essa coletânea da Dark Side, também pelo fato de que a obra do Machado de Assis, ela é bem ampla. E aqui eles encontram esse eixo temático dos pecados e conseguem trabalhá-los muito bem. A edição tem texto extra do J.P. Cuenca. Pedida a parceria com o Grupo Editorial Record, os volumes 1 e 2 do Teatro do Brecht. Tá saindo por aqui. Cada vez mais tem teatro aqui no Vez de Barbaria. Fico muito feliz. Tô louca pra poder retornar pra vocês com essas leituras. O Brecht é bastante famoso pelas suas peças. E aqui a gente tem reunidas, então, né, aqui é o selo Paz e Terra, não sei se vocês repararam. Mas tem Baal, Tambores na Noite, O Casamento do Pequeno Burguês, O Mendigo ou o Cachorro Morto, Ele Expulsa o Diabo, Luz nas Trevas, A Pescaria, esse no volume 1. No volume 2, Na Selva das Cidades, A Vida de Eduardo II na Inglaterra, Um Homem é um Homem e o Filhote de Elefantes. Eu não li nada do Brecht, mas iniciaremos aqui pelo teatro, então. Recebi da editora dublinense Lambang, Contos de Mutirão. Esse livro aqui, ele faz parte de uma iniciativa de uma editora da Indonésia, que reuniu, então, sete editoras de sete países diferentes pra poder fazer esse projeto em que sete autores vão escrever textos sobre um tema, né, que é essa palavra Lambang, que é essa ideia de coletividade, e esse seria organizado pela Documenta Fifteen em um livro e cada editora publicaria em seu país. A representante do Brasil aqui é a Cristina Judar, mas a gente tem também a Zaharia Ayubi, Mito Saniel Nerini Kouuri, Panashi Shigumadzi, Ushue Alberti, e a Znaia Helena Guilar Gil, com organização da Harriet Brown. A tradução desse livro fica a cargo do Augusto Paim, Safa Jubran e Beatriz Regina Guimarães Barbosa. Além de estar curiosa pra saber como é o conto da própria Cristina Judar, também tô bastante curiosa pra saber do conto da Mexicana, não me recordo qual delas é a mexicana aqui, mas porque ela foi muito indicada pela Violeta Val, do canal Violeta Val e Viarre. Ela não tem outras obras publicadas aqui no Brasil, por enquanto. Também da parceria com a Record, eles me enviaram, aí por escolha deles, mas eu gostei bastante, pelo selo Galera Júnior, o Matilda do Roldal, que tá ganhando essas novas edições. Eu achei muito gracinha, ele tem essa parte interna e é todo ilustrado. Esse livro que fez parte da infância, né, de tantos de nós, na sessão da tarde, eu pelo menos era apaixonada por Matilda, deu até vontade de reassistir, com certeza de ler essa história. Eu pedi pra editora autêntica esse livro aqui de ensaios, é um lançamento do Renan Quinalha, chamado Movimento LGBTI a Mais, uma breve história do século XIX aos nossos dias. Eu li recentemente Devastos no Paraíso, vou deixar aqui pra vocês nos cards. Fiquei um pouco decepcionada com o livro, pra ser muito sincera, e agora tô com esse livro aqui e um outro do Renan Quinalha, que se chama Contra Morar os Bons Costumes. E eu decidi ler esses dois pra tentar, então, enriquecer um pouco esse panorama histórico, que eu achei que seria um pouco mais suprido no Devastos e eu estava errada. Da parceria com a Fósforo, eu acabei pedindo pra eles os anos da Anirno. Geralmente, eu peço os lançamentos da Fósforo. Quando esse aqui foi lançado, eu não conhecia a Anirno, acabei não pedindo o livro. E aí, mais recentemente, a Fósforo me convidou pra ir assistir o acontecimento, que é a adaptação cinematográfica do livro de mesmo nome, Danirno. E eu me apaixonei, tanto pela obra, quanto pela adaptação, e decidi, então, ler os outros dois. Um lugar eu já tinha, os anos não, então, eu fiz a requisição pra eles. Depois, chegou aqui um envio da Record, mas a pedido do autor, Misma Cunaí, uma romance em vocação do Alexandre Rabelo. O Alexandre, então, é um autor mineiro que mora aqui em São Paulo e é um grande agitador cultural, trabalhando ali com o mix literário. E ele, em ocasião dos 100 anos, né, da Semana de Arte Moderna, de 22, que foi completo esse ano, né, acabou decidindo publicar esse livro, que já tem uma pesquisa mais extensa, é claro que faz mais tempo que ele tá sendo escrito e pesquisado, mas que vai se utilizar de uma pesquisa da vida do Mário de Andrade pra poder escrever um romance que é esse romance em vocação e também, talvez, um romance um pouco vingativo, porque Misma Cunaíma era um apelido pejorativo que o Oswald de Andrade usava pra falar do Mário, fazendo uma referência à sua homossexualidade. Então, aqui, o Alexandre Rabelo dá o outro lado, né, dá uma cartada nesse jogo também. Tô bastante curiosa pra ler esse livro. A edição tá linda, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem um bichinho aqui, ó. Eu esqueci o nome desse bichinho, mas ele aparece em Macunaíma, que eu não li, mas tá aí uma leitura que eu... A gente vai falar mais disso aqui nesse... Nesse vídeo ainda. A editora Elefante me mandou Da Fome à Fome, Diálogos com Josuete Castro, organizado por Tereza Campelo e Ana Paula Bortoleto. E aqui, basicamente, é um debate sobre como a fome é um projeto político e não necessariamente uma escassez ou a dificuldade real de conseguir alimentos. Então, o Josuete Castro, ele é uma referência nessa área. E aqui, as duas organizadoras, então, reúnem textos dele que vão tratar da questão da fome na alimentação por esse espectro do projeto político da fome, né. A editora Planeta mandou pra mim, eu pedi pra eles, Cidade de Deus, do Paulo Lins. Eu não sabia que era tão grande Cidade de Deus nesse selo aqui da Tuskets. Eu reassisti, por causa do Big Brother, Cidade de Deus. E eu vi muitos problemas, muitas questões muito racistas no filme. E eu queria saber se isso vem do livro do Paulo Lins ou se é do filme. Isso me reanimou a ler o livro de origem, né. Então, tá aqui pra ser lido. Da parceria com a Record, recebi pelo selo Civilização Brasileira a reivindicação de Antígona, o parentesco entre a vida e a mulher da Judith Butler. E aqui atrás tem uma aspas da Butler, que eu acho incrível. Mas antes de ler, eu vou comentar com vocês sobre o Antígona, que eu ainda não li, mas quero muito ler. Antígona é uma peça, se não me engano, de Euripides, que vai falar sobre uma mulher que tem o seu irmão assassinado e impedida de enterrá-lo. Então, tem um momento em que ela decide lutar pra conseguir enterrar o irmão, pelo direito de enterrar o irmão. E é basicamente sobre isso a peça. Aqui, a Butler diz o seguinte. Comecei a pensar em Antígona há alguns anos, ao me perguntar o que havia acontecido com aqueles esforços feministas para confrontar e desafiar o Estado. Via em Antígona uma possibilidade de contraposição à tendência, defendida por algumas novas feministas, de decorrer ao apoio e à autoridade do Estado para implementar seus objetivos políticos. Parecia que o legado de Antígona tinha se perdido nos esforços contemporâneos pela recomposição da oposição política como instância legal e pela busca da legitimidade do Estado na adesão de decisões feministas. Então, achei muito interessante essa perspectiva política da qual a Judith Butler vai passar a falar de Antígona. E aí, esse livro que já estava na Milícias Desejados, por causa da Carmen, do O Que Vi do Mundo, agora vai com certeza aumentar a prioridade, porque eu quero ler a peça que dizem que é super curtinha, antes de ler o livro da Butler. Recebi também do autor Matheus Borges seu livro Mil Placebos, publicado pela Umburu Lopes. Esse livro aqui vai contar a história de um homem que é super ligado em fóruns da internet e um dia ele descobre que o cara que organiza um dos fóruns que ele mais participa desapareceu e depois também acontece algo muito curioso com a mulher pela folha apaixonada e ele decide se envolver então nessa história para ver no que vai dar. Pelo que eu entendi, vai ser uma história que trabalha muito a questão da tecnologia nas suas formas mais recentes, de relações sociais, mídias sociais, redes, na internet. E eu fiquei bastante empolgada para ler a orelha aqui, a Daniel Galera, e ela empolga bastante. Alguns meses atrás, eu mostrei para vocês o Odorico na Cabeça, do Dias Gomes, que eu recebi na parceria com a editora Record, esse aqui é do Silo Bertrand, e eu fui na Bienal e tinha aqueles livros de saldo, né? Tinha uma promoção lá, que era uma promoção de 3x50. E eu acabei trazendo três livros do Dias Gomes. Então, vamos lá, só para explicar para vocês. O primeiro deles foi o Bem Amado, que é muito conhecido pela novela de mesmo nome. O Odorico na Cabeça, que eu já tinha, é um spin-off do Bem Amado. Então, eu queria muito ler os dois juntos. Mas eu acabei pegando os outros dois livros mais conhecidos do Dias Gomes, que também foram transformados em novelas, que é o Pagador de Promessas, e o Berço do Herói. O Berço do Herói, para quem não sabe, gerou a novela Roxanteiro. Então, todos eles estão aqui, esses três foram compras, saíram por R$16, eles estão sujos, né? Por exemplo, esse aqui é o que está mais sujo, não sei se vocês vão conseguir ver. Eu vou passar um paninho depois. E eles têm manchinhas de guardado na lateral, por isso só que eles estavam em promoção. Eu acabei pesquisando para fazer um Reels, eu vou postar aqui depois no YouTube como shorts, mas eu acabei pesquisando sobre o Dias Gomes, e descobri que ele tinha envolvimento político de esquerda, mesmo antes de conhecer os escritos do Marx, e que foi censurado por compartilhar ideias de esquerda, ainda que ele alegasse que até a época ele não tinha estado em contato com esse debate, e que ele só escrevia a partir da sua percepção de mundo. Então, redobrou a minha vontade de ler Dias Gomes, que vocês sabem que a gente gosta de ler um comunistinha, né? Da Elefante também chegou aqui, Infraestrutura para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, do Ricardo Abramovay. Acho que esse livro não precisa muito de explicação, né? Do que ele vai falar a respeito, mas a gente que não é da área, a gente não conhece muito bem os especialistas, né? Vi aqui o nome do autor, não me dizia muito, porque não sou da área, mas aqui atrás a gente tem blurbs da Marina Silva e da Isabela Teixeira, que são duas ministras do meio ambiente, né? Então, a Marina Silva de 2003 a 2008, a Isabela Teixeira de 2010 a 2016, e também de outras figuras aqui, como o Joaquim Belo, que é do Conselho Nacional de Seringueiros, e o Caetano Scana, vindo do Projeto Saúde e Alegria. Achei bons indicativos para além do selo de qualidade da Elefante, que eu já confio muito. Ele é bem curtinho, tem várias imagens, né? Enquanto eu gravo esse vídeo aqui, que está acontecendo o final, né? Não, mentira, foi ontem. Estou gravando no dia 1º de agosto, e ontem acabou o Fórum Pan Amazônico, né? Que fala de meio ambiente, a FOSPA, que fala de meio ambiente, povos indígenas, um evento internacional de grandes denúncias ao Bolsonaro. Então, bem interessante, né? Teve sede em Belém dessa vez, esse debate que a gente está tendo aqui. Recebi, esse aqui foi o último livro que chegou, ele chegou dia 29, quase, né? Não deu tempo de chegar ao Casas Vazias, da Brenda Navarro. Esse livro aqui tem tradução da... Liviador Sola. Ele vai falar sobre o garoto que desaparece e vai debater a questão da maternidade em cima disso. Esse livro aqui foi amplamente lido, né? Porque foi enviado pela TAG primeiro, e mesmo sendo do assunto maternidade, que é uma coisa pela qual a gente passou por um grande boom recentemente, a gente teve muitas pessoas falando bem desse livro, e por isso me surpreendeu. É comum que exista um desgaste no mercado, então, se está todo mundo gostando, provavelmente é porque apresenta as coisas a partir de um projeto, né? De algum modo diferente do habitual. Recebi da editora Planeta, esse lançamento aqui, Johnny, você me amaria se o meu fosse maior? Do Brontes Purnel. Esse livro aqui vai contar a história de um cara que mora em São Francisco, que é gay, ele é bem, tipo, gay old school e tal, e ele vai ter essa relação com o companheiro, e que além dessas relações, né, da comunidade LGBT, ele vai falar sobre tensões raciais e objetificação do corpo negro. Eu sei que em inglês, o nome do livro tem a palavra Jake, né? Que não colocaram, né, o meu pau aqui na capa, acho que os brasileiros são muito conservadores pra isso, mas achei interessante a proposta, e achei o título muito ousado, então me interessa bastante ler. Recebi também da autora Paula Fabio Estudos sobre o Fim Bang Bang e a Paulista. Esse livro aqui é o último livro da Paula, e vai falar a partir do roubo de bicicleta que acontece no Edifício de Classe Bédia de São Paulo, uma trama sobre a sociedade brasileira. Eu sei que ele vai envolver vários personagens muito atuais como entregadores de aplicativo na nossa sociedade, e vai debater essa relação entre classes, né, classe média, classe baixa. Recebi da autora também, da Luísa Miller, A Dobra do Cotovelo, das sete letras. Esse aqui é um livro de poesia, então não tem muito como falar sobre ele, mas quando eu ler, com certeza, venho comentar mais. Recebi Humanos Exemplares, da Juliana Leite. Esse ano eu ganhei de presente o livro anterior dela, que é o Entre as Mãos, e agora ela lança pela companhia, né, que é o Mudando aí de editora, o Humanos Exemplares, que ele vai contar a história da Natália, que é uma mulher bastante velha, e ela passa o dia secundando no apartamento dela. Só que, pelo que eu entendi, esse aqui é um livro de personagens, e a própria descrição da orelha já me deixou encantada pela proposta de vários deles, então eu quero muito ver como é que vai ser isso aí. Recebi também mais um de poesia, agora da editora Moinhos, Águas Abundantes de um Planeta Recém-Nascido, da Kadantas, ele é bem fininho, eu já tenho os outros três livros da... três livros da Capri, se eu estou me abrindo na cara e ler. Recebi da minha companheira lá de Instagram e de leituras, amante da Pizaric, opa, peguei ao contrário, O Silêncio de Todo Dia, da Uana Vale, esse livro aqui é um livro de microcontos e é publicado pela Foliano, é a estreia da Dau na literatura, estou muito curiosa para ler. Recebi da História Relicário Todo o Tempo que Existe, esse aqui é um livro novo da Adriana Lisboa, que tem uma fotinho mesmo, essa foto sai, e ele vai ser uma elaboração da Adriana em cima da morte do pai, ela já tinha perdido a mãe há um tempo, o pai morre, e ela começa a escrever a respeito do luto, talvez não que seja a sua narrativa mais intimista. Da Adriana eu já li livros de poesia, quero continuar lendo, principalmente porque eu tive a oportunidade de participar de uma entrevista coletiva com a Adriana Lisboa, está lá no blog da Relicário, vou deixar o link para vocês aqui na descrição. Também recebi o Mundo Desdobrável, Ensaios para Depois do Fim, da Carola Sávedra, esse livro aqui está na coleção Nós Outras, da Relicário também, e eu recebi ele porque eu estava fazendo a divulgação do curso, em que vai ter um curso de um dia, agora no começo de agosto, com a Carola, sobre esse livro, e sobre as elaborações literárias, que é o que ele trata. Então tinha lá um cupom de desconto, ah, Bárbara, por exemplo, você não falou aqui, eu não vi. Essas coisas, esses eventos mais pontuais, mais próximos, eu acabo divulgando muito mais lá no Instagram e no canal do Telegram, então eu vou deixar para vocês os links aqui embaixo, e vocês me acompanhem também nesses lugares em que a comunicação é mais rápida, e acontecem melhor essas comunicações mais pontuais. Recebi também João Miguel de Raquel de Queiroz, da parceria com a Record. Deve estar parecendo que a parceria com a Record manda muita coisa, mas é que assim, eles mandam para a gente os lançamentos do mês e a gente seleciona, só que muitas vezes acontece de, eles mandam antes de ir para a gráfica, então às vezes a gente seleciona e demora bastante tempo para chegar, e outros chegam rapidinho, acho que nesse mês chegou coisa que estava atrasada, chegou coisa rapidinho e teve coisa de ação extra também, então acabou enchendo aqui essa lista de recorde. Mas tudo que eu sei do João Miguel é que é o segundo livro da Raquel de Queiroz, eu gosto muito do que eu já li dela, que está resenhando aqui do canal, que é Dora Doralina e as Três Marias, eu tenho o memorial de Maria Moura aqui em casa, mas ele é grandão, então eu precisava me organizar para pegar ele, o João Miguel é capaz de sair resenha mais rápido. Da Planeta, eu recebi também esse quadrinho aqui, Ninguém é Perfeito, Devaneios, do Ioran Araújo, essa aqui eu já li. Eu imagino que vocês conheçam essa ilustraçãozinha aqui, o Ioran, ele posta lá no Instagram, e muita gente compartilha, né, então por mais que você não siga ele, é capaz de já ter visto, e no dia que chegou, eu já li, porque é super gostosinho, é uma série de tirinhas ali, a gente se diverte, nem vê o tempo passar. Depois eu recebi da editora Noz, esse livro aqui, A Vida Real, da Adeline Dioné, é uma autora francesa, a tradução desse livro é da Letícia May, e eu fiquei muito curiosa quando eu li aqui a parte de trás, então eu vou ler para vocês, né, fora que ele é uma indicação muito grande, da Michelle Henrique, que é uma das criadoras do Lê Mulheres Brasil, né, e que coordena o Lê Mulheres São Paulo, então já entra para a lista aí com uma estrelinha de Possivelmente Te Vou Amar. A dor se retorcia no meu peito e radiava até os dedos do pé, nunca senti tanta dor, foi então que ela decidiu, no fundo do meu ventre, não era nas vísceras, era mais profundo do que isso, muito além de tudo, brotou uma criatura muito maior que eu, no meu ventre, não era o mesmo bicho quente e macio que o campeão alimentava, este era o reino, seu rosto abjeto vomitava outras criaturas, seus filhotes, aquele bicho queria devorar o meu pai e todos aqueles que queriam o meu mal, esse bicho me proibia de chorar, ele soltou um longo rugido que estilhaçou as trevas, acabou, eu não era uma presa, nem um predador, eu era eu e eu era indestrutível. Falei, caralho, deu até um arrepio quando eu li isso a primeira vez, falei, nossa, isso aqui é potente, vamos ler, vamos colocar essa literatura para jogo, chegou aqui também da Birtla Brasil, Grupo Historial Record, Contos de Avaluna, da Isabel Allende, eu já tenho Avaluna aqui, e aí eu pensei que seria interessante ler os dois juntos, então acabei pedindo na parceria e não tem muito o que dizer a respeito porque eu também não li Avaluna para contextualizar. Da Relicário também chegou aqui As Sim Sombreiro, Sem Elas a História Não Está Completa, da Tânia Baló, Esse livro aqui tem tradução de Andréa Sesco, Fabiano Seixas, Fernandes e Fedra Rodrigues. Ele é um livro que vai contar a história dessas mulheres e pelo que eu entendi aqui ele é realmente, ele tem uma introdução e depois ele é seguido dessas biografias de mulheres que estavam envolvidas com a nelectoralidade da Espanha na geração de 27, mas que não foram reconhecidas como seus pares e Sim Sombreiro porque o chapéu era usado como essa designação intelectual na época e elas se recusavam a usá-los. Então eu achei bastante interessante já a premissa apesar de nunca ter ouvido falar da Sim Sombreiro o que mostra o quão importante é essa recuperação mesmo. Da Planeta recebe do seu deles crítica Solidão e Companhia A Vida de Gabriel Garcia Marques contada por amigos familiares e personagens de 100 anos de solidão da Silvana Paternosto bem bonita essa edição aqui. Quando eu recebi ele eu fiquei bastante feliz porque está vendo o Projeto Gabo e se lembra que pelo que eu entendia a tática que coordena comigo o Projeto Gabo está lendo e falou que é super divertido que é uma delicinha de ler eu já sei que ele é um bom refúgio e sempre é quando a gente está perto de alguém que a gente admira tanto e está conhecendo a obra. Chegou também aqui da Oficina Raquel Editora Oficina Raquel eu sempre me enrolo para falar o nome deles. Esse livro aqui até te dei um pouquinho aqui para dar mais espaço que é O Correio Amoroso ele é um livro com 20 cartas sobre paixões encontros e despedidas organizado pelo Henrique Rodrigues tem um tem de autor Ana Pessoa Bruno Ribeiro Clotilde Tavares Cristiane Sobral Ednei Silvestre Henrique Rodrigues João Zanella Carrascoza Jax Fux Gessela Andarilho Luísa Muznick Marcela Dantes Marcelo Routinho Mário Rodrigues Matheus Baldi Natalia Borges Polesso Natalia Timerman Olivia Nicoletti Paula Gicovate Renata Belmonte e Tailane Cruz e aí quando você abre aqui ó esse envelope em forma de coração que é a coisa mais linda da vida como vocês podem ver você tem aqui o livro que ele é levantadinho assim né e aí tem as cartas de amor aqui dentro então você lê as cartas de amor até fiz uma brincadeira lá no Instagram que bom que a editora Ficina Raquel se lembrou dos solteires nesse Dias Namorados recebi minha cartinha Dias Namorados da editora Moinhos chegaram mais três livros aqui são eles vou colocar aqui pro lado na verdade assim né vamos separar as coisas eu assino o Tortidia né do do Moinhos e da Mundarel pelo Tortidia eu recebi o Gosma Rosa que é da Fernanda Trias com tradução dela e Maria Vasconcelos é um livrinho grande acho que é o maior livro que já mandaram no clube tem 225 pálidos não é tão grande né acho que ele parece mais do que é e aqui atrás diz o seguinte nos dias de nevo o porto se transformava em pântano uma sombra cruzava a praça apoiando-se nas árvores e ao tocar qualquer coisa ia deixando as marcas grossas de seus dedos sob a superfície intacta um morro silencioso fendia a madeira a ferrugem e perfurava os metais tudo apodrecia e nós também quando Mauro não estava comigo eu saia para dar umas voltas pelo bairro nesses dias nevoentos deixava-me guiar pelos painéis luminosos do hotel que piscava ao longe ote a aço já não era um hotel e sim um dos tantos edifícios ocupados na cidade mas as letras que faltavam eram as mesmas de antes em que antes estou pensando esse livro aqui é super bem falado a galera pirou quando ficou sabendo que ele estava sendo publicado aqui no Brasil e parece que tem uma estranheza nele de ele falar de vários assuntos que se conectam com a ideia da parada da pandemia mas ele foi escrito e publicado antes então tem essa estranheza da própria história da publicação junto veio o que pesa no norte também grandinho a registra Moinhos está investindo nos livraços esse aqui tem quase 300 páginas é o lançamento do Thiago Germano e eu fiquei encantada assistindo o lançamento que foi feito com o Tony no Youtube da Moinhos e foi uma conversa em que eu entendi de lá é que tem um garoto que sai da casa dos pais no qual ele tem sérias dificuldades de relacionamento vem para o sudeste e o pai vem atrás dele e aí toda a elaboração dessa relação pai e filho vai se dar através dessa procura que o pai tem por último da Moinhos temos contos de fantasias chineses esse aqui é grandão mesmo ele é organizado pelo Yao Feng que eu já fiz aqui inclusive uma publi para Moinhos do livro dele de poesia que é o Além da Montanha vou deixar aqui nos cards que tem quase quatrocentas páginas e tem tradução de Ana Cardoso Zhang Miguel Chen Wu Shang Shueng Lou Shikang e Zhou Qian não preciso explicar do que ele fala mas preciso dizer que eu amo mitologia e que faz muitos anos que eu não leio a respeito então talvez a volta seja aqui vou ficar encantada um pouquinho mais com o projeto da Moinhos esse aqui por último na parte editoria livros recebi dois livros da Antofagica na verdade um deles eu pedi eu quero fazer a leitura em breve do Curtiço da Luísa de Azevedo que está com artes da Kika Carvalho apresentação da Ale Garcia pós-fácil do Faleiro do Antônio Simas do Silvio Roberto dos Santos Oliveira está lindíssima essa edição eu dei uma fuçada na internet achei ela de longe a mais bonita do mercado e aí eu fui lá encher o saco pedir para a Antofagica que não só me enviou ele mas perguntou tem mais algum livro que você gostaria de receber nosso e aí o retorno do que eu falei eu pedi Macunaíma do Mara de Andrade esse é o livro que eu acho mais bonito da editora e agora eu tenho aqui em casa também para fazer a minha leitura bom pessoal é isso que eu queria falar com vocês que eu queria mostrar para vocês me digam aí qual dessas novidades vocês mais gostaram nos comentários não se esqueçam de deixar o seu joinha aqui embaixo e de se inscrever no canal clicando no botão vermelho e inscrever isso aqui embaixo ou na bolinha com o meu rosto aqui um beijo grande a todos e em especial aos apoiadores do Catarse até a próxima e aí e aí Obrigado.